O Repórter Dedo agora se encontra aqui com os policiais da Rony, onde consegue fazer a prisão dos dois indivíduos que fizeram assalto aqui na rua Goiás, aqui na Punificadora. Eles assaltaram nessa motocicleta e aí ele relata que emprestou a moto. A moto até do colega meu, essa moto aí. Quer dizer, você alugou pra você fazer assalto? Não, ele me emprestou. Emprestou pra você fazer assalto? Não, ele me emprestou só. O que foi que tem gente que fazer esse assalto lá? O que foi que aconteceu? O assalto lá, o que foi que tem vocês assim? Nada. Vocês chegaram lá, batendo no cliente? Não, não, ninguém bateu ninguém não, eu fiz assalto não, senhor. Fez o que? Nada. E as imagens que tem lá? Sou eu não. E quem é? Não sei, senhor. Eu pareço na esquina, onde é, não, se quer que eu vejo já, já, ele subiu pra lá. Ele aí? Aí você lá botou sem nada. Aí vocês fizeram o assalto da padaria? Oi. Quantos é que tu levou na padaria? Não sei não. Vocês partirem clientes, foram violentos? Como foi que tu chegou lá, como foi que tu chegou lá? Não, eu cheguei normal. Um assalto, como foi? Não, quem deu a pista, não sei, o assalto foi. E quem que andava pilotando a moto? Eu. Nós vinha pegar um favor pra ele aqui, ele pela padaria, ele veio pegar o dinheiro prestado pra ele, aí se não... Eles feziam passando na ronda quando eles avistaram ele? Eles estavam se colocando aqui na Marachal, eles estavam parados aqui no sinal de São Pedro. Eles fizeram o retorno, voltei, mas não estavam parados ainda. Eles são da Santa Maria da Códia? Isso. Qual o procedimento agora vai ser feito? A gente vai tentar localizar as armas, procurar as vítimas e levar pra central de flagrante. Então tá aí a viatura da Rony, Rony 44. Rony 44 aí faz a prisão dos dois indivíduos que estavam fazendo assalto na rua Goiás, na panificadora aqui na proximidade já da rua Goiás. Os policiais agora, eles jogaram a arma e os policiais vão tentar localizar essa arma, já que os indivíduos aqui jogam um pro outro, porque eles não é minha, é nua, mas aí a polícia consegue fazer a prisão e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Rony 44. Rony 44. Rony 44. Rony 44. Tchau, tchau.